É o DJ Paulinho Único, tá? Tem que respeitar, o moleque é brabo mesmo, diferenciado, preparado, capacitado, neto, que ele é considerado o melhor DJ desse Brasil, tá? Esse é o Paulinho Único, moleque é boladão Moleque é boladão Oi, se tu quer andar de lancha, vai com cabeça branca Se tu quer andar de lancha, vai com cabeça branca Se você quiser piroca, vem com cabeça rosa Se você quiser piroca, vem com cabeça rosa Toma pica sua gostosa, toma pau sua gostosa Toma pirocada, do cabeça rosa Toma pica sua gostosa, toma pau sua gostosa Sequência de pirocada, piroc, piroc, pirocada Do cabeça rosa Sequência de pirocada, piroc, piroc, pirocada Do cabeça rosa Sequência de pirocada, piroc, piroc, pirocada Do cabeça rosa Tem coisa de pirocada, do cabeça rosa Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Oi, se tu quer andar de lancha, vai com cabeça branca Se tu quer andar de lancha, vai com cabeça branca Se você quiser piroca, vem com cabeça rosa Se você quiser piroca, vem com cabeça rosa Toma pica sua gostosa, toma pau sua gostosa Toma pirocada, do cabeça rosa Toma pica sua gostosa, toma pau sua gostosa Sequência de pirocada, piroc, piroc, pirocada Do cabeça rosa, sequência de pirocada Piroc, piroc, pirocada, do cabeça rosa Sequência de pirocada, piroc, piroc, pirocada Do cabeça rosa Sequência de pirocada, do cabeça rosa